Olá pescador, tudo bem? Hoje eu vou falar do molinete Speedfist 500 da Albatroz. Ele é um molinete que contém 4 rolamentos, 3 esferas mais 1 enrolete. Sua relação de recolhimento é 5.2, o que significa? Que a cada uma a volta completa que eu der nessa manivela, essa alça de recolhimento irá girar 5 vezes e mais um pouquinho. Ele é um molinete de ficção dianteira, com regulagem em ponto a ponto. O drag desse molinete é 4,5 kg. Aqui é o barulhinho dele, quando o peixe está puxando a linha, ele está soltando a linha com a força do peixe. O carretel dele é em alumínio e esse carretel comporta 120 metros de linha 0,20 milímetros. O carretel vem ali com um encaixezinho para você colocar a linha quando você não estiver mais utilizando esse molinete. Vamos lá, a alça de recolhimento é uma alça normal. O corpo desse molinete é em grafite, a manivela é em grafite também. A manivela vem com um botãozinho que faz a manivela recolher, com uma praticidadezinha. Então, mais fácil. Para você, quando parar de utilizar esse molinete, é só recolher, não precisa ficar desatarraxando aqui o outro lado. Ela é uma manivela intercambiável, você pode utilizar tanto de um lado quanto do outro. Seu quinobe é emborrachado, a trava e destrava do antirreverso. O antirreverso desse molinete é instantâneo, não dá tranquinhos. Bastante silencioso. O peso desse molinete é 157 gramas. Ele é um molinete específico para ultralight. Você que adora pescar de ultralight, esse aqui é uma ótima opção para você. É um molinete bem pequeno. Então, ele é um molinete específico para pescarias para quem gosta de ultralight. Gostou? Então, acessa aí www.tempestica.com.br Valeu, um abraço. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.